Mais uma noite sem você Só se o povo cantar com essa O povo tem que cantar junto Ah, mas eles cantam Todo mundo junto, ei! Mais uma noite sem você Eu não vou conseguir dormir Nossa cabeça vazia Ela sente noite e dia A falta de você aqui Eu não consigo entender Por que você foi embora? Por que você? Se eu errei, peço perdão Se eu errei, peço perdão Meu pobre coração De tristeza chora Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse o que eu sinto agora Você iria voltar Para apagar essa dor Que está no meu peito Para me machucar Mais uma noite sem você Eu não vou conseguir dormir Eu não consigo dormir Nossa cabeça vazia Ela reclama Se eu estivesse aqui perto de mim Se eu estivesse aqui perto de mim Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse o que eu sinto agora Você iria voltar Para apagar essa dor Que está no meu peito Para me machucar Desde tantos E tantos sucessos Mais uma noite sem você É a top Graças a Deus Graças a Deus Nós temos mais uma noite sem você É onde a gente chega É o nosso fio de cabelo É o fio de cabelo de vocês É onde chega e identifica Clássico, né gente? Música gostosa Que anima Que alegra Que o povo quer dançar E a gente canta no show Todo mundo canta junto Todo mundo faz o show Mas eu já falei para você Que eu gosto de música de corno Eu gosto de música de corno Não fala de corno Porque eu tenho trauma Eu tive o chifre do Papai Noel Não, o Papai Noel não tem chifre, né? É das renas Ô, senhor Das renas Ô, Thelma Como eu sei que você gosta de cantar E você quer muito cantar Puxa o refrãozinho com a galera Dessa música, vai lá Todo mundo aí Vamos cantar Vamos ver a Thelma Vai lá Se você sentisse Animada Se você Autônoma Tivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Eu tenho perto do Tó Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Ai, que bonitinha Se você sentisse Se o que eu sinto Agora você ia voltar Apagar essa dor Que está no meu peito A me machucar Agora, Thelma Foi lindo Agora você vai ver só eles e a galera cantando Só o refrãozinho da capela Por que você gosta de humilhar as pessoas? Não Eles estão humildes Eles estão dando aula pra nós A capela Entenda Vai, vai Vai lá Com a galera junto, hein Vamos lá cantar Boteco Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Olha que bonito Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse O que eu sinto Agora você ia voltar